E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser relacionado à moda Eu vou trazer aqui pra vocês 3 looks Pra vocês terem como inspiração Que é o de uma tendência que tá esse ano bem forte Que é o preto e branco, cores mais neutras Mas principalmente o preto e branco E é uma tendência que eu tô amando porque eu amo preto Como vocês podem perceber Roupa preta é tipo paixão pra mim Geralmente se eu gosto de alguma peça Eu escolho ela na cor preta Então eu tô amando muito essa tendência de verdade E eu decidi fazer 3 looks aqui pra vocês Pra vocês se inspirarem mesmo E agora eu vou mostrar pra vocês em vídeo todos os detalhes deles E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau Então foi isso gente, espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês gostaram desse vídeo Não esqueçam de dar um like nele aqui embaixo pra mim E me conta nos comentários o que você achou Não se esqueça é claro de se inscrever no canal Vou deixar aqui ó, cliquem aqui pra se inscrever no canal Caso vocês queiram acompanhar os próximos vídeos Eu posto vídeo toda semana aqui no canal Um beijo e até o próximo vídeo